Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online, sou o professor Filipe Prestes, nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Deixe-me seguir adiante aqui, quando a gente falou que ele nos libertou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. A gente falou sobre o grande contraste, o grande paralelo, na verdade um paralelo contrastante aí, antonímico, em relação ao Império das Trevas e o reino do Filho, do seu amor. Então, a gente enfatizou isso na última aula o suficiente, eu acredito que a gente pode seguir adiante aqui no nosso comentário. E aqui no versículo 14, ele conclui dizendo no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que me chama a atenção aqui também, que faz sentido a gente também considerar, é exatamente o ponto de que nós temos o seguinte, nós temos o Filho do seu amor e ele diz no qual temos a redenção. Então, entramos agora, literalmente, no versículo 14. Quando ele diz no qual temos a redenção, a gente tem que lembrar dessa palavra aí, redenção, que traz a ideia exatamente de uma libertação com relação à nossa antiga situação. Ele pagou, certo? Um preço pela nossa libertação. Libertação da onde? Exatamente, do Império das Trevas. Ou seja, se ele fala, nós temos a redenção e antes ele falou do Império das Trevas para o reino do Filho, do seu amor, nós estamos aí exatamente com a ideia de que Cristo pagou um preço para que nós fôssemos transportados, ou seja, para que nós tivéssemos uma nova condição de vida e que nos permitisse chegar exatamente a essa redenção. Foi isso que ele fez. E ele explica, o que é bem interessante com relação a Colossenses é que ele costuma utilizar alguns apostos, certo? Apostos é quando a gente explica o que a gente acabou de falar. Então, ele diz no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o preço que Jesus Cristo pagou para que nós pudéssemos ser transportados, para que nós fôssemos transportados no Império das Trevas para o reino do Filho, do seu amor, foi exatamente essa remissão dos pecados. Ele nos perdoou os pecados e fez isso por nós. Então, como eu falei na última aula, a gente precisa lembrar de onde a gente saiu e a gente precisa também considerar onde nós estamos. E nessa hora, talvez a forma como a gente poderia resumir isso seria lembre-se do que foi feito para você sair de onde você estava para onde você está hoje, certo? Então, por quê? Porque ele está dizendo aí, olha, foi ele que nos deu a redenção, certo? Nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, como eu falei anteriormente, nós temos aqui, lembre-se de onde você está, não esqueça de onde você saiu, lembre-se de onde você está. E eu colocaria aqui, lembre-se do preço que foi pago para você estar onde está hoje. Porque pode ser que a gente esqueça de algum desses elementos, pode ser que a gente esqueça de onde a gente saiu, pode ser que a gente esqueça onde nós estamos, ou seja, no reino do Filho, do seu amor, e pode ser também que nós esqueçamos o que foi que nos trouxe até essa condição. Por isso, nós temos aí essa lembrança também. O que certamente nos daria um esboço para uma mensagem, para um estudo bíblico que você poderia entregar também. Que, inclusive, é um dos propósitos que eu tenho aqui com esse Através da Bíblia. É para ajudar aqueles que se deparam diante do texto, e, às vezes, o texto pode ser analisado, mas, às vezes, as aplicações não aparecem assim tão facilmente para a gente. Elas vêm com alguma dificuldade. Às vezes, as aplicações não vêm automaticamente. Elas apresentam uma certa... Às vezes, a gente apresenta alguma limitação na hora da nossa aplicação. Então, a ideia aqui com isso é exatamente a gente poder ajudar você nesse sentido. Ok? Beleza. A remissão dos pecados. E agora a gente começa uma outra sessão, certo? Uma outra sessão. E deixe-me chamar a sua atenção aqui para essa sessão que a gente vai começar. Lembrei que a gente está aqui com o nosso esboço. Que nós temos, iniciando a carta, nos versículos 1 a 2, capítulo 1, Nós temos uma oração de ação de graças, do capítulo 1, versículos 3 a 8. Nós temos, do 9 ao 12. Aliás, do 9 ao 14. Certo? Nós temos uma interseção. Eu lembro que eu falei para você que existe uma certa discussão se o parágrafo, se a perícope, ela termina no versículo 12 ou se ela termina no versículo 14, certo? Então, a gente abordou aqui um esboço aqui da Believer's Church Bible Commentary, que é um comentário interessante aqui que a gente pode buscar. E a gente tem seguido esse ponto aí, certo? Beleza. E agora a gente está no versículo 15. A gente começa com o... Exaltando a Cristo como Supremo. E esse aqui está nos capítulos 1, versículos 15 a 20. Versículos 15 a 20. Exaltando a Cristo como Supremo. E o que nós podemos já começar a falar aqui sobre isso? Agora a gente vai começar uma sessão. Os versículos 15 a 20 são possivelmente o texto que mais chama a atenção para a pessoa de Cristo como sendo Supremo na Escritura como um todo. Então, eu inclusive, quando alguém começa a falar sobre essa questão da pessoa de Cristo como sendo Deus, Eu, sinceramente, não consigo entender como as pessoas têm alguma dificuldade de defender a divindade de Cristo se elas chegam, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 20. Nós temos uma atribuição aí da pessoa de Cristo e uma colocação de uma forma tão enfática de que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus, que é como se não restasse dúvidas. Então, se em algum momento você queira, precise defender a divindade de Cristo, vá para Colossenses, vá para Colossenses, converse sobre Colossenses, porque é um texto que tem um foco muito claro sobre isso. E aqui, exatamente, a gente tem, no versículo 15, a gente tem, quando Ele diz aqui, A gente pode dividir esse texto de várias formas, mas eu quero dividi-lo aqui, eu, na verdade, não quero tanto dividi-lo, sobre a supremacia de Cristo. E a supremacia de Cristo vem, diz respeito aqui, a muitas questões relacionadas aos direitos, ao direito que o Senhor Jesus Cristo tem. Então, a gente tem, este é a imagem do Deus invisível. A palavra para imagem, lá, é a palavra ligada à ideia de, que deu origem à palavra ícone, no português, a palavra eicone. Então, é uma imagem, mas que não é simplesmente uma imagem, né? A ideia, basicamente, é de um retrato, é de, é a hora, é como se, em Cristo, nós tivéssemos o seguinte, Existe o Deus invisível, como é que Ele vai ser retratado visivelmente, Cristo? Temos o Deus invisível, mas Ele precisa ser retratado fisicamente, pessoalmente, aqui na Terra. Como é que a gente vai fazer isso, aqui na sua criação? Nós temos o Senhor Jesus Cristo, então Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, a supremacia de Cristo, ela começa a ser afirmada aqui, alguns vão dizer que vai ser afirmada antes na sua redenção, o seu papel redentivo. Mas, se a gente começar aqui a partir do versículo 15, a gente tem, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, o papel de Cristo, o direito que Cristo tem sobre todas as coisas, diz respeito ao fato de que Ele é Deus, de que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus visível. Cristo, aqui na Terra, era o Deus visível. Deus eterno, o Deus invisível, se mostrando visível, encarnado. E nesse direito que Ele tem, certo? Então, se a gente quiser colocar aqui o direito que Cristo tem de ter a supremacia, diz respeito ao fato de que Ele é Deus, em primeiro lugar. ou seja, em primeiro lugar, Cristo é Deus. E eu gosto muito de você pensar, quando a gente fala sobre a palavra supremacia, a gente costuma falar e ter uma ideia assim, supremo, Cristo é supremo. Mas, se eu falar, Cristo tem a supremacia da minha vida, a gente diz isso de uma forma. Mas, se você, eu gosto de trocar a palavra supremacia, certo? Vou trocar a palavra supremacia por primeiro lugar, certo? Primeiro lugar. Por quê? Porque a questão aqui, que Paulo está afirmando, é exatamente, olha, Cristo tem essa posição. Lembra que, naquela ocasião, tinha um grupo de pessoas que não estava querendo, de uma certa forma, defender a supremacia de Cristo. Ele precisava enfatizar exatamente isso. Ele precisava enfatizar que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era supremo, que Jesus Cristo tinha um primeiro lugar. Então, agora ele vai dizer o direito que Cristo tem. Mas, agora a gente tem que pensar com relação também à nossa própria vida. A questão é, Cristo já é o supremo, Cristo já é o primeiro lugar sobre todas as coisas. Agora é hora de nós pensarmos também, se você for expor esse texto, se precisa chamar atenção, eu acredito, para o fato de que Cristo precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. E o direito que Cristo tem de ser o primeiro lugar na nossa vida é exatamente porque ele é Deus. E o nosso problema é exatamente colocar outras coisas, ou outras pessoas, ou outros pensamentos no lugar de Cristo como o primeiro lugar. Aí a gente vive a vida, certo? Como se essas coisas, elas fossem a imagem do Deus invisível. Não sei se você está conseguindo entender aqui o que eu estou colocando, mas o ponto é exatamente que Cristo, ele é o primeiro lugar. E se nós colocamos, se nós não estamos colocando Cristo em primeiro lugar, no seu lugar de direito, nós estamos colocando outra coisa no lugar de Cristo. E estamos fazendo outra coisa ser a imagem do Deus invisível para nós. Ou seja, nós estamos cometendo a idolatria. E essa idolatria, ela pode ser a sua, pode ser a nossa forma que a gente, a forma como nós podemos analisar, perceber a idolatria, é com relação, por exemplo, aquilo que nos desespera. Aquilo que a gente pensa, olha, se eu perder isso, a minha vida não faz mais sentido. Então, você coloca no lugar disso, se eu perder, a minha vida perderia sentido se, se eu digo assim, a minha vida perderia sentido se, e aí você completa. Esse se aí, o que vem depois desse se, provavelmente será um dos seus ídolos. E aqui, a afirmação da pessoa de Cristo como sendo supremo, ela começa exatamente dizendo, ele tem o direito, ele é a imagem do Deus invisível, ele é Deus. Somente Deus tem o direito de ter a supremacia sobre todas as coisas. E Cristo, sendo Deus, tem esse direito. E nós devemos dar esse lugar para ele no nosso coração. Mas aí, a gente tem o primogênito de toda a criação. Isso mostra para a gente que a supremacia de Cristo vem pelo seu destaque. Quando se diz aqui, o primogênito, o primogênito, o primogênito de toda a criação. Isso mostra para a gente que a supremacia, ela é demonstrada através do destaque. Ele é o primogênito, a palavra primogênito, você deve lembrar que a palavra primogênito é a palavra para aquele que é o... Quando você pensa assim, ele é o primeiro nascido, primogênito. Mas, na verdade, a palavra primogênito nem sempre diz respeito ao que é primeiro nascido. Porque na Bíblia a gente tem, por exemplo, o caso de Jacó, que tem o seu direito de primogênito. É claro que você deve lembrar que ele ganhou esse direito de primogênitura de uma forma não muito, digamos assim, honesta. Mas o ponto é, a primogênitura não é somente o fato de ser o primeiro nascido, que alguém poderia dizer, ah, mas Jesus então é o primeiro criado, tipo isso. Não. A ideia é mostrar que Jesus Cristo é supremo porque ele tem o destaque, ele é o primeiro lugar. Ele é destacado como aquele que é o primeiro lugar, certo? Então, ele é o primogênito. Ele é o que tem destaque absoluto sobre toda a criação. Toda a criação. Esse é o lugar dele. O lugar dele de supremo é porque ele tem esse destaque, certo? Ou, o contrário, a supremacia é demonstrada através do destaque. E, mais uma vez, a questão agora que a gente faria a nós, em termos de aplicação, seria essa, certo? Vou até, deixa eu tentar marcar aqui. Vou marcar em itálico aqui, porque é mais aplicativo, certo? Nós marcamos o que é o que tem o primeiro lugar em nossa vida através daquilo que destacamos. Pense sobre isso. Nós marcamos o que tem o primeiro lugar em nossa vida através daquilo que nós destacamos, ou seja, o que é que você gosta de destacar para as pessoas? O que é que você gostaria que as pessoas vissem sobre você? Essa é uma pergunta muito considerável, certo? Isso diz muito respeito à nossa própria vida. O que é que recebe o primeiro lugar na minha vida? O que é que recebe destaque na minha vida? O que é que eu gosto que as pessoas me conheçam? A partir do quê? Eu gosto que as pessoas me conheçam quando eu chego e as pessoas vejam o meu carro. Então, é isso que eu gosto que as pessoas notem, que eu sou uma pessoa que tem aquisições, que tem... Não, eu gosto que as pessoas conheçam a minha casa, eu gosto de destacar a minha casa. Não, eu tenho pessoas que gostam de destacar o seu próprio filho. Então, a cada momento, elas chamam a atenção para o seu filho, para a inteligência do filho, para a capacidade do filho, para sei lá o que do filho, para a beleza do filho e tal, tal. Outras pessoas gostam de mostrar o destaque da sua vida a partir da sua inteligência, dos seus feitos acadêmicos, dos seus feitos... Às vezes, pode ser com relação à sua vida profissional, então, aquilo que ele conquistou financeiramente. Algumas pessoas gostam de destacar a sua própria vida a partir do legalismo. Olha, eu sou uma pessoa que nunca traz uma conta, eu sou uma pessoa que nunca fiz nada de errado, eu sou uma pessoa que nunca bati o carro, eu sou uma pessoa que nunca recebi uma multa, eu sou uma pessoa... Aí, você destaca... O que você destaca em você? Você destaca a sua performance moral. Olha o tanto de coisas que eu falei aqui que a gente, às vezes, gosta de chamar a atenção para si. Performance moral, carro, dinheiro, filhos, pode ser a nossa família. O que é que a gente gosta de chamar a atenção das pessoas para a nossa vida? Se a gente chama a atenção das pessoas para isso, provavelmente, é porque essas coisas têm tomado a supremacia da nossa vida. Essas coisas estão em primeiro lugar na nossa vida. Estando elas em primeiro lugar, o que sugere em nós é exatamente um sentimento de que nós estamos aquém do que... Isso nos faz perceber que nós estamos aquém daquilo que Deus espera de nós. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é o Deus visível, certo? Ele é o Deus visível. E aí nós temos o primogênito de toda a criação. É dito que Ele tem o primeiro lugar. E o fato de Ele ser supremo é mostrado no seu destaque. No destaque que nós atrasemos, né? Cristo já tem esse direito, Cristo já tem esse lugar. A questão é se nós o reconhecemos e se nós concedemos. Talvez a palavra não seja conceder, porque a gente não está concedendo nada a Cristo, no sentido de que Ele está pedindo isso de nós de uma forma como se precisasse. Mas de que nós, de fato, estamos colocando Cristo no primeiro lugar das nossas vidas. Certamente, se nós estamos chamando a atenção para outras coisas, é porque essas coisas devem ser a supremacia da nossa vida. Deve ser aquilo que está em primeiro lugar. E o texto prossegue. Ainda falando sobre a supremacia de Cristo, Agora, no versículo 16. No versículo 16, nós começamos com a expressão Pois 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 Nele foram criadas Todas as coisas Então, aqui Nós começamos a perceber que Paulo vai chamar a atenção Para que Cristo tenha a sua supremacia Também o direito da sua supremacia O direito de Ele ter o primeiro lugar Vem do fato de que nele foram criadas todas as coisas Quando ele diz Quando ele diz Nele foram criadas todas as coisas Nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados Quer potestades Tudo foi criado Por meio dele E para ele Ou seja Agora nós percebemos Que Cristo Ele não Não pode Ele só A supremacia de Cristo Ela é Sobre todas as coisas A supremacia de Cristo É Manifestada Sobre Todas as coisas Sem exceção Pelo seu Direito De criação Como assim, professor? Cristo criou todas as coisas Ele tem o direito de ser supremo De ter o destaque De ter a supremacia Porque ele criou todas as coisas Ele tem direito sobre essas coisas Tudo foi criado por meio dele Para ele Todas as coisas E o que é interessante Em relação a isso É que as expressões As próximas expressões Que a gente encontra aqui No versículo 16 Diz Pois nele foram criadas Todas as coisas É como se ele explicasse Mas o que são todas as coisas Vamos ver o que são todas as coisas É todas as coisas mesmo? É Mas explique para mim Está aqui Nos céus E sobre a terra Nos céus E sobre a terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Sejam soberanias Quer principados Quer potestades O que é que Paulo está trazendo Para a gente? A supremacia De Cristo É sobre Tudo Absolutamente Tudo Visível Invisível Nos céus E na terra Até mesmo As hostes Celestiais Tronos Soberanias Principados Portestades É toda Espiritual Evangelical De tudo Cristo Foi Que criou Todas as coisas Então não há Nenhum espaço Em que Cristo Não seja Supremo Isso mostra Para a gente Que nós não podemos Deixar de dar A Cristo Menos Do que o destaque Sobre toda A nossa vida Toda A nossa vida Deve refletir A supremacia De Cristo Na próxima aula A gente continua Sobre isso Um grande abraço Valeu